É hora de casarão da moda aqui. Bom, a gente vê os dois aqui e já sabe que hora do casarão. Com certeza. Mas que grude é esse, Angélica? Ah, sim, porque eles já gostam de mim, né? Eles já estão me esperando. Não, gente, vocês não acreditam. Quando a Angélica sentou, a Nala saiu de onde estava. Ela ficou aqui porque é uma princesa. É uma princesa, né? Com certeza, né? E a gente se apega, né? Sim, com certeza, uns doces. Bom, mas hoje, novidade boa para vocês. Vamos falar de casacos. Ainda vai esfriar muito. Angélica já está com esse animal print. Estou quase te roubando, saindo correndo. Ele é levinho e quentinho. É barato, é preciso. Um animal print é coisa de bom, né? Sim, é uma tendência eterna, né? E a gente se sente tão poderosa, né, Angélica? Sente, sente, sente. Uma mulher bem. Mas assim, ó, gente, essa arara aqui está cheia de peças poderosas para a gente estar assim, ó, super quentinha no inverno e com uma promoção super especial, que a gente já vai falar no início para elas saberem. Tudo isso aqui, ó, gente, já entrou em promoção e tem muito mais na loja. Então, é 20% de desconto, se for à vista. E se for no prazo, você ganha os 20% como um crédito para gastar na loja. Na próxima conta. Na próxima conta, né? Show. É, que lógico, a vantagem dos dois momentos, né? Há 20% à vista. Com certeza. E há muita qualidade. Tem muita opção para vários estilos, Carmen. Eu adoro um off-white no inverno. Você sabe que eu amo uma peça clara no inverno. Eu acho que fica tão sofisticado, tão elegante. Olha que lindo, gente. Ele puxa quase para um nude, assim, um ver. Não, e ele é todo peludinho por dentro e por fora, ele tem, ele é um tecido, assim, que eu achei muito interessante. E tem esses gatos, ó. Olha que fico. Ai, show. Porque o que acontece... Sim, que daí não tem o botão, né? Não, e ele é a cintura. Olha aqui, gente. Ai, ele fica tão choroso. Dá até para quem quer marcar a cintura, pode botar um cinto. Isso. Tem capuz. Não, e uma peça off-white, eu acho que tem que ter. Muito elegante, sabe? Muito. Muito elegante. Tu pode fazer uma base toda de uma cor e jogar ele por cima. Não, ou até toda off-white. Ah, sim. Uma bota caramelo. A gente tem falado muito do... O que que tu acha disso? Eu adoro. Eu adoro. Bom, eu nem preciso dizer que eu gosto. Ah, eu sei que tu gosta, né? Gente, um casaco como esse aqui não pode faltar. Que é aquela lã, uma lã buclé. Buclé, é pra vida também. Ele tem, ó, abotoamento duplo. E veste, que é uma maravilha. Olha aqui, ó, o comprimento dele, eu tô colocando na minha frente. Todo ele, claro, forrado, modelagem impecável. Isso aqui é um casaco pra toda vida. Pra toda vida. Porque ele não tem moda, não é, Angélica? E sempre lembrando que a numeração dele também, né? Vai abranger até o 56, né? Isso é barba, gente. Ninguém fica de fora, tá? E falando em peças atemporais, a gente pega esse aqui. Ah, sim, mamãe. Porque pra quem quer investir em dois casacos no inverno, isso aqui... Chega, já tá o ponto. Tá bem servido. Porque tu usa direto. Anos a fio. São peças, assim, super usáveis e com cores incríveis, não é? Exatamente. Tá super bem servida. Com certeza. Porque isso aqui vai com qualquer cor, né, Angélica? Tu trabalha com tudo que tu tem, né? É, daí a gente vai falar, ó, numa peça mais ousada. Não preciso dizer que tem a minha cara. Tem. Eu comentei isso com as gris na loja. Olha que lindo esse puffer, gente. E, assim, ó, os puffers também tem um tamanho maior, viu, né? Tem, tem tamanho maior. E o que eu gostei desse puffer aqui, ó, é que ele, além da cor, que tá incrível, né? Ele não agrega volume. Porque tem aqueles puffers que te deixam muito cheia. Isso. Né? E a vantagem do puffer, gente, é que tu coloca quase nada por baixo. E ele aquece muito. E tu tá pronta pra qualquer frio. Eles são compridos, né? Ó, na mesma versão, em verde militar, tá? Esse capuz aqui é removível. Isso. Pra mim não tem um casaco mais prático do que esse. Por quê? Ele, além de super estiloso, tu sai na chuva. Isso mesmo. Tu pega qualquer frio com ele, né? Com certeza, Carmen. As pessoas que viajam pra fora, eu acho, assim, que vão pro inverno lá fora, um puffer. Eles levam, além disso, o comprimento favorece também, né? Que te protege. Ah, esse é fantástico. Esse aqui, ó, gente, é um tipo uma malha. É uma malha, né? É uma malha, exato. Ah, que bárbaro. Ele é cintura bastante. Ele fica muito charmoso. A pelezinha é removível. Então, naquele dia mais quente. Isso. Esse aqui é ótimo pra botar também por cima de vestido, né? Porque ele é pelo seato interno, assim, ó. Então, ele é bem... Ele é térmico, né? Muito quente. Então, ele é leve também, não faz volume, como tu diz, né? Pra uma viagem é o ideal. Ó, na mesma proposta, nós temos esse aqui. Adoro esses fechamentos aqui. Sim. Em bordô. Também forradinho, ó. Ó, com capuz. Tem zíper. Adoro casar com capuz. Ele tem zíper. Pra tá bem quentinho. Esse aqui, agora é final de semana, a gente vai pra serra, né, Angélica? Sim. E eu deixei por último este aqui, né? Esse verde aqui. É um coteleira. Que chamam de verde botega, né? Isso, botega. Olha aqui, gente, pra mim é um verde bandeira. Isso aqui é só uma amostra dos casacos, do Casarão da Moda, que tem duas lojas. Uma ali na Bordini, quase esquina, com a Cristóvão Colombo, facílima de achar, com estacionamento. E outra em Canoas, na Matias Velho. E a gente espera vocês, ó. Então não esqueçam, 20% de desconto à vista, tá? E também, se você comprar a prazo, você ganha um crédito de 20% do valor da compra pra próxima compra. Corram. Porque, claro, as peças são limitadas e tem número até, numeração até 60, né, gente? Casarão da Moda pensa em todo mundo. Semana que vem tem mais.